Fala galera, que essa é a Lindo Super 7, mais um vídeo de galera, estamos aqui em mais um vídeo aqui do Lago Batman 2 para ver o que nós podemos fazer para pegarmos dióxulos de ouro, já pegamos aqui, oh beleza, agora estamos com 34 dióxulos de ouro, oh maravilha Bom galera, e bom, no vídeo passado que foi do God of War 2 eu tinha editado e colocado em outro dia, por causa que agora eu só estou conseguindo primeiro editar o vídeo e depois programá-lo para, opa, acho daqui preciso de 40 para, oh tá quase Deixa eu puxar para lá, oh só, dá para puxar para lá as versões, mas enfim né, e agora eu só estou conseguindo programar os vídeos para outros dias ou por aí né, que vai, mas enfim Mas enfim, então bora continuar aqui E galera, o canal aí está evoluindo bastante, porque agora eu cheguei em 2.100 e pouco de visualização, tipo assim que eu cheguei né E é, daí é muito bom né, finalmente o canal aí está evoluindo bastante E é, é que eu quero pular para lá Será que dá? Não dá É, não dá não E o canal está evoluindo bastante, também aumentou aí o número de inscritos, é só vocês verem aí o quanto de que aumentou E é, e é, e é isso daí né galera, agora eu só estou enrolando aqui mesmo, tá, por causa que, mas eu nem estou tentando enrolar aqui né, por causa que, acho isso para mim, porque eu acho que eu só vou, é, que esse vídeo só vai ser publicado só amanhã Eu acho né, ok, mas enfim, é, bora ver o que a gente pode fazer aqui agora É, aqui tem mais alguma coisa, não, parece que não, e aqui para cá, opa, parece que não também Mas eu sei que ele tem uma coisa ali ó, deixa eu ver, deixa eu pegar aqui o ciborgue Eu falei ciborgue, mas não flash, mas com flash eu vou, aí Aí, aí agora eu vou virar aqui o ciborgue Agora Vou vir aqui ó Tem vários desses aí na cidade também né Opa Ahn Ah, isso aí Deixa eu pegar primeiro aqui as moedas aqui Opa, aquilo dali Ahn Ahn Ok E agora O que nós podemos fazer aqui Deixa eu derrotar esses bilhões aqui Opa, aquilo dali É Cidadãos em perigo aqui Mais um tijolo de ouro, aí Agora Esses daí são cidadãos em perigo E a gente também tem que salvar eles para aí Opa, isso daqui já é um negócio É que isso daqui Vai, isso daqui tá falando que é pro Coringa Só pro Coringa que é pra isso daqui Aí galera também tem que falar que é Que o meu editor de vídeos, o Appersoft Ele é Infelizmente minha conta expirou e E acabou E agora vai voltar aí a marca d'água aí dele Vai voltar aí a marca d'água dele Pra varinhar né Por causa que aquela marca d'água dele fica bem ali pro lado E é Eita E é Infelizmente ela voltou, tá A marca d'água d'água por só Mas enfim O que que é aqui Não sei Bora pegar o que que a gente Tá 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 Hum Ué, tem aqui Ah é, tem Tem uns negócios aqui também Peraí Bora ver o que que tem aqui Isso aqui ó Só vem aqui Aí Vou pegar aí o tijolo de ouro Isso daí são Tipo assim Todos esses negócios Eu acho que é saxofone Nome disso daí Sei lá Não sei mais E bora ver o que que O que nós podemos fazer É Aqui Mais um aqui Pra variar aqui Mais um tijolo de ouro Caramba, a gente tá avançando bastante Nesses tijolos de ouro Agora 38 tijolos de ouro E é Agora bora pegar aqui os próximos Só avaliar aqui com o superman Galera Olha só Seca só Eu acho que eu não vou ser daqui pra você Mas se vocês virem aqui Na água Enquanto eu vou Com qualquer personagem que voa Aí é Vai aparecer a cruzada Agora que tem Vai Ai, ai Peraí O que que eu posso fazer Parece que é aqui Peraí Isso aqui ó Aqui E eu vou ter Pronto E agora Nossa Falta só um Para a gente ir para os 40 E é É Opa Peraí Aqui Agora pegar aqui mais um Isso Deu certo Ok O que nós podemos fazer agora Agora deixa eu mostrar aqui também pra vocês um negócio Aqui Peraí 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 Mostrar pra vocês ali um negócio Que é Onde é que ele está? Onde é que ele está? Peraí 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 Deixa eu ver Tá Ué Ah Isso está aqui Aí quando a gente consegue o jolo de ouro Facilmente É só a gente construir aqui E Parece aí um Olha Daqui é o Dick Grayson O Robin Só É verdadeiro mesmo Daqui é o Robin Só que O nome dele é Dick Grayson Está aqui Opa Não é pra cá Opa Bora pegar aqui o carro do baixo E Peraí O Carino não está me deixando ir O Carino não está me deixando ir O Carino não está me deixando ir The O O O Agora sim Ok, deixando isso de lado, olha o que nós podemos fazer, opa, deixa eu mostrar aqui um negocinho rapidinho, que é um negocinho vermelho aqui, bora ir de carro mesmo, para eu mostrar para vocês, estamos entrando na mate caverna ai, agora deu uma travadinha ai, mas se vocês virem para cá tem um, olha tem dois lanternas verdes aqui, opa, mas peraí, deixa eu ver aqui, não, é que isso daqui só funciona só com o Lex Luthor, que ele tem aquele, para quem viu ai a minha série do Google Lego Batman 2 viu que ele tem o Desconstrutor, e, mas, bem, deixa eu mostrar para vocês, como é que é um tijolo vermelho, porque eu até agora não sei o que é um tijolo vermelho, deixa eu mostrar para vocês, agora eu vou explicar para vocês o que é um tijolo vermelho, o que é um tijolo vermelho, o tijolo vermelho é um, é um tijolo que quando você adquirir ele, você pode liberar várias outras coisas, como por exemplo, tem um que se chama peças vezes 2, e é, na peça vezes 2 você, peraí, deixa eu vou fazer aqui uma demonstração, é, você, ó, tá vendo essas peças que eu tô pegando então, se eu for, tem até um jogo em meio que existe que é peças vezes 2, que quando a gente pega cada um deles, multiplica por vezes 2, aí também tem o vezes 4, vezes 8, e eu acho que até vai vezes 10, eu acho, ah, isso daí é dinheiro infinito, só que eles são caros de pegar, né, deixa eu mostrar, aqui, aqui é só o charado que consegue abrir isso daqui, né, é, mas enfim, eu já expliquei como é que é um tijolo vermelho, né, agora, bora, bora pegar aqui os, 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 é, de olhos vermelhos do Arcanasas, aí, vou, são essas peças que eu peguei agora, que são, é, é, que são, é, peças vezes 2, aí, vale, o Capitão Burmerang tá aqui, mas não vou comprar ele, vou pegar aqui o Batman, com a roupa de eletricidade, vou poder vir aqui, aqui é o labirinto, pra quem viu aí a série do Lego Batman 2, viu que tem o, eu acho que é a segunda fase que aparece aqui o, não, segunda fase não, terceira, terceira, é, terceira, terceira, terceira fase que aparece é, esse é, é, o nome disso daqui mesmo, esse labirinto aqui, olha, igualzinho, só que a diferença aqui é, tem outras coisas, né, no caso daquele dali da fase tinha bem mais coisa do que isso, mas enfim, aí finalmente achei aqui a roupa do Batman, roupa de força, essa, deixa eu pegar aqui todas as moedas aqui, agora sim dá pra eu liberar coisa, olha, olha aqui ó, olha aí ó, tô ganhando dinheiro, tudo ali é outra roupa que tem que liberar esse negócio a roupa de mocego, com ela você também pode planar, e opa pera aí, tá bom, olha aí, olha ali, nossa, olha aqui ó, as moedas aqui, opa, ah não, olha ali, a roupa de mocego, com ela você também pode planar, e, Epa pera aí, deixa eu liberar todas as coisas aqui para isso, já peguei aqui, agora eu vou para casa Mas não tenho metade para cá não Pronto, vim para cá Opa, roupa de eletricidade, mas será que eu ainda vou usar essa daqui? Só vou pegar ali de novo a roupa de força A roupa de força está ali Deixa eu ver aqui o negócio que atras... é Roupa de força Agora então O negócio é que essa roupa de força também tem no... Cara, mas esse labirinto aqui Deixa eu pular aqui Deixa eu pular aqui Agora a única roupa que eu vou pesar agora é a roupa de... Eletricidade Mas eu vou pegar essa outra roupa aqui para ir mais rápido Roupa de mocego Eu vou pegar essa roupa de força E aí, eu vou pegar essa roupa de força E aí, eu vou pegar essa roupa de força Olha 500 families Agora eu sou com energia Vem aqui Hopi, aí eu tenho a espalha, deixa eu ver... 41 de tijolos de ouro, é isso aí... Ok, roupa de sopa... Opa, saímos aqui do Arcanza, quer dizer, ainda não... Ainda não... Agora sim saímos... E galera, já está ótimo aqui de duração de vídeo, né? O próximo vai ser do God of War 2, né? E galera, acho que era isso pra eu falar dos avisos aí, né? Também estou falando que eu estou quase de férias aí da escola, finalmente... Estou... Eu estou em férias de escola... Ai... Mas enfim... É... Deixando isso aí de lado, né galera? É... Galera, se você gostou, deixa aquele like e se inscreva no canal... E galera, até o próximo vídeo... E eu fui...